Música Música O lucro da Petrobrás já está em 13 bilhões 13 bilhões? Esse ano? O ano passado foi 23 bilhões? E falam que a empresa está falindo, que não serve para mais nada. A gente tem que continuar disputando nas ruas, a gente tem que continuar fazendo pressão para puxar o governo mais para o lado dos trabalhadores. Como que uma empresa que está a lucro não serve para mais nada? Porque eles querem comprar preço de banana. O que é que eles estão questionando no balanço? Olha, é uma semana de luta que iniciou com a mobilização das mulheres, fazendo várias atividades e termina a semana hoje com essa mobilização importante, que é em especial em defesa do tema da Petrobras, discutir com o povo brasileiro a importância de defender esse patrimônio. Mas acima de tudo, é nós demarcar a posição que os movimentos populares, o movimento sindical brasileiro tem lado, que é o lado da esquerda e estamos nas ruas para defender os direitos sociais e contra a direita. Então essa mobilização cumpre esse papel do ponto de vista nacional e do ponto de vista de sinalizar a posição política que nós defendemos. Bom, a expectativa principal do nosso dia é mostrar a luta da classe trabalhadora na defesa dos seus direitos, defendendo a Petrobras, uma empresa nossa, uma empresa pública e com ela defendendo os trabalhadores, os empregos, defendendo também que quem roubou, que a corrupção seja apurada e que sejam punidos, defendendo também a nossa democracia. Olha, é uma articulação de vários movimentos sociais junto com as centrais sindicais e aqui em São Paulo, no MST, o MAB e o MPA, se somaram nessa articulação então, os movimentos do campo, bom, em defesa da Petrobras, não é em defesa da corrupção ou não corrupção como a mídia e a direita tem tomado nos últimos dias, mas tem para dizer que a Petrobras é uma empresa pública, é nossa e a gente quer que ela permaneça sob controle estatal. A maior expectativa é que o nosso ato seja um ato bonito, pacífico, porque nós viemos para as ruas para defender a democracia, para defender a participação popular e para dizer que o povo que sempre lutou está hoje aqui para dizer o seguinte, lava jato, corruptos e corruptores devem ser presos, porém, não podemos fazer disso uma forma de acabar ou de destruir o patrimônio, não só histórico, mas um patrimônio que é a Petrobras. Então, a gente está aqui em defesa da Petrobras, estamos sempre aqui na rua, ontem, hoje, e hoje a gente vai fazer uma mobilização aqui em defesa da Petrobras, que a Petrobras é nossa também, como direito. Quando eu caminhava aqui para chegar na manifestação da Paulista, eu falei, 1964 não vai se repetir, porque, do outro lado, os inimigos do povo e do Brasil não tiveram resistência naquele período, deram o golpe, foram 21 anos de prepotência, autoritarismo, todo tipo de covardia contra os trabalhadores, contra a juventude, contra a democracia, contra o nosso país. Desta vez, o povo, os trabalhadores, as forças democráticas, progressistas, centrais sindicais, sindicatos, entidades estudadistas, estão aqui na rua para dizer, 1964 não vai se repetir, vai ter resistência, isso aqui é a resistência. E nós não queremos só resistir para o Brasil ficar como está, nós queremos que a democracia permaneça, que a presidenta Dilma continue porque foi legitimamente eleita, mas continue para nós fazermos mudanças, para ter mais progresso, mais conquistas, mais vida digna para o povo trabalhador. Ah, com certeza, temos que ter muito orgulho, uma empresa que tem a importância da Petrobras no Brasil, e a luta que remete à Petrobras desde a sua criação, no final dos anos 40, aos anos 50, onde a população foi para a rua para lutar pelo petróleo é nosso, que garantiu, porque Getúlio queria criar a Petrobras, mas a luta dos trabalhadores garantiu não só a criação da Petrobras, mas como o menopólio estatal do petróleo, né, então é fundamental, ela está, acho que, no sangue de todo brasileiro, por isso que é importante, sim, a gente estar na rua em defesa da Petrobras. Legenda Adriana Zanotto